Você gosta de ver comparativo de gráficos, né? Real versus virtual. Então a gente vai ver o Project Cars que vai ser lançado em maio de 2015 para PC, Playstation 4, Xbox One e também para Wii U. Olha só. Então, aqui você vai ver um Renault Megane na mesma pista, em cima o real, embaixo o virtual. Primeiro aqui a pista, ó. Você vê que o real é até mais liso e menos texturas. Tem uma coisa que foi filmada aqui, por exemplo, o Project Cars está a 60 frames por segundo e essa filmagem está a 30. Então você vai falar assim, nossa, mas o videogame mais fluido é, né? Nesse caso sim, porque não filmaram a pista aqui com 60 frames por segundo. Beleza. Olha a perfeição da pista, as destruições ali na pista e tal. Aqui, na vida real, o que a gente vê de mais diferença? As sombras, a iluminação. Por exemplo, na vida real eles colocam meio escuro, né? Porque tem um contraste grande entre o fundo claro e a parte de dentro que fica sempre mais escuro. Então, ó, painel escuro, cabeça escura, ali o visor escuro. E na parte do jogo mesmo, no Project Cars, eles gostam de deixar tudo muito claro, tudo muito visível. Então, você vê que mesmo dentro do carro o capacete está muito claro, coisa que não é tão real, né? Mas eles acham que fica mais bonitinho aqui no visual do carro. Outra coisa que você repara bastante são os retrovisores. Agora que serve o retrovisor... Tá, vamos falar da pista então. O que mais a pista? É só uma pista bem bacana modelada, até meio destruído, assim, aqui do Project Cars, essas partes que geralmente amassam dos lados de proteção. A névoa no fundo tá bem legal também. Lógico que não tá aparecendo o filme, não tá aparecendo 100% real, mas... Cara, os jogos de corrida são os que mais chegam perto da realidade, por quê? Porque não é tão difícil fazer um carro com os brilhos e as texturas e aquelas sombras e tal, porque o carro é um negócio fixo, um negócio duro, maciço e as pistas também ficam passando bem rápido. Então, não dá pra dar aquela borrada e tal. É muito mais difícil quando se fala de pessoas nos jogos, pra deixar real, porque a pessoa tem um rosto com muitos músculos e é meio difícil retratar isso. Mas carro é um pouco mais fácil. Tá, uma coisa que a gente difere é que os retrovisores, né, porque o cara tá usando pra ele, então, como a câmera tá aqui atrás, mostra o retrovisor piloto e não a cena de trás. E é mais ou menos isso. Se você quer ver o vídeo inteiro em tela cheia, é só você entrar nesse link aqui na descrição desse nosso vídeo no YouTube e o canal que fez essa comparação é o Digiprost.